Aqui, ó. Aqui. Mas quem é que é isso? Leonardo? Ricardo? Quem é? Ah, essa é a promoção de amanhã, né? Ah, tá. Esse sou eu. Tô diferente aí, né? Ó, tô mais bonito, não é? Aqui, ó. Mande uma foto assim, nesse perfil, nesse naipa aí pra cá, viu? A mais original, a mais parecida com essa é o Maranhão Kit Legal da TV Vitoriosa. Kit maravilhoso. É amanhã, viu, gente? No finalzinho do programa, o senhor fez.